Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Com relação ao Raio-X, qual é a expectativa de instalação do Raio-X? Sim, a gente recebeu o aparelho já em dezembro, então desde essa data já pleiteando como vai ser instalado. A instalação é feita pela empresa que vendeu o aparelho, que é a Philips. A gente já contratou também, ou está em vias de contratação da empresa que vai desmontar o aparelho, que também tem que ser o nosso aparelho antigo, tem que ser uma empresa especializada, até com a técnica pessoa física, uma profissional física. E temos também a empresa que vai fazer a adequação da sala. Essa é uma parte de engenharia, uma empresa de engenharia e elétrica. Este processo, que é o último que está faltando para nós, está na engenharia. Então a gente passou para o nosso engenheiro, ele está dando todo o acompanhamento. Estamos dependendo agora do retorno desse processo para a gente... A gente já tomou, já fez tomada de preço, já fez tudo isso para a gente saber qual é a empresa que vai realmente fazer essa adequação da sala. Dando o ok lá do setor de engenharia, iniciar as obras. É, o momento que o setor de engenharia dá o ok, aí vai para a licitação, que tem aquele trâmite de licitação, mas a gente já está com a tomada de preço pronta, já para ir adiantando. Com relação às emendas que estavam ainda engatilhadas para esse ano, parece que tem uma aí que está aguardando a liberação de recursos lá por Brasília, qual é? Sim, a gente tem ainda a emenda do Pompeu de Matos, que é uma emenda de 150 mil, onde a gente vai comprar vários equipamentos, dar uma melhorada com ar-condicionado nas enfermarias, que o pessoal não tem nada, nem ventilador, e até para o próprio serviço, no consultório e na própria sala de procedimentos, a gente quer dar uma melhorada ali nisso aí. Então vai vir vários equipamentos, vai vir ar-condicionado, vai vir poltronas, vai vir outros equipamentos mais para a sala vermelha, vai vir vários equipamentos nesse valor de 150 mil. Essa emenda foi aprovada, foi acatada pelo Ministério, já foi empenhada, e só falta a hora de pagamento e nos passar o dinheiro para nós começar a gastar. Também já estamos fazendo o apanhado de preço desses itens, que a gente tem a relação dos itens, para adiantar o serviço, que assim que chegar o dinheiro nós já começar a gastar. Legenda Adriana Zanotto